Música Nós estamos na Tamareira Fábrica Bar, que fica aqui em São José do Rio Preto, uma casa que abriu há pouco mais de um mês e que tem uma filosofia, uma maneira de agir completamente diferente, né? Que a região ainda não viu. Eu tô aqui com o Marcelo, o Marcelo vai contar pra gente que casa gostosa que vocês montaram aqui, Marcelo? Exatamente, Malu. Nossa ideia aqui é ter uma cervejaria diferente, onde a gente produz a cerveja, a gente tem petiscos, tem comida, temos drinks também, como nós estamos vendo aqui em cima do balcão. É um excelente ambiente, muito confortável, aconchegante, climatizado, música legal, pra todos os gostos. A casa é pra toda a família, né? Pra aquele que gosta de cerveja, mas aquele que quer comer bem ou simplesmente um drink gostoso, ela tá aberta pra todos, né? É justamente isso, Malu. Nossa ideia é que o cervejeiro que gosta da cerveja artesanal venha e seus amigos, sua família, quem não conhece, a gente quer que todo mundo venha e tenha o prazer de experimentar as nossas cervejas, cervejas dos nossos convidados e os nossos drinks. E também desfrutar das excelentes comidas que nós temos. É um excelente lugar pra gente começar a aprender um pouco mais sobre gastronomia e sobre drinks, né? Exatamente. Uma outra parte dessa experiência única que nós estamos trazendo pra Rio Preto é a parte educacional. Por que educacional? Porque nós estamos fazendo degustações, harmonizações entre cervejas e pratos. Então a gente tá trazendo muitas novidades pra cá e queremos apresentar isso pro público rio pretense e da região. E até aproveitando isso, no dia 4 de fevereiro, nós vamos fazer uma degustação de uma cervejaria belga. Então nós vamos trazer somente rótulos belgas e a gente vai começar a explicar um pouco mais desse universo cervejeiro pro pessoal. Marcelo, aqui tem um espaço lindíssimo também pras empresas virem fazer um evento ou pra receber amigos. Tem esse espaço também, né? Exatamente. Nós construímos um mezanino que comporta até 24 pessoas justamente pra isso. Festa de aniversário, reunião da empresa, confraternização de amigos, onde pode ter um pouco mais de privacidade, estarem reservados e desfrutar também dessa experiência diferente que nós trazemos aqui dentro do Tamareira Fábrica Bar. Agora, super importante, você que é da região, quer vir pra cá, que dia e que horário que tá aberto? Nós abrimos de terça a domingo, a partir das 17 horas. E muito brevemente nós vamos estender isso também pros finais de semana, ou seja, sábados e domingos, nos almoços. Pra saber as novidades, é só acompanhar as redes sociais? Exatamente. É só acompanhar as redes sociais, arroba tamareirafabricabar, que vocês vão ficar sabendo de tudo que tá acontecendo aqui. Bom, acompanha a Malu lá também, arroba maluvisita, que eu conto tudo que acontece aqui, né Marcelo? Exatamente. Tamo junto, Malu. Agora nós estamos aqui na fábrica, que é a parte onde é feita a cerveja aqui no Tamareira Fábrica Bar. Eu tô ao lado do Fábio, que é sommelier e mestre cervejeiro e também sócio proprietário da casa. Um sonho isso aqui, né Fábio? Pra mim é um sonho que se realizou, eu gosto de fazer cerveja há muito tempo, então ter a oportunidade de estar aqui hoje, produzindo cerveja, servindo pras pessoas, pra mim realmente é um sonho. Bom, eu tive um sonho pra todo mundo também, pra quem gosta de cerveja também, que nem por exemplo, eu adoro isso aqui, né? E Rio Preto e região tem esse pessoal que realmente gosta, que quer apreciar, que quer aprender, né? Tem bastante gente, tem muita gente que tá vindo aqui pra conhecer a cervejaria, e uma coisa muito legal que acontece é que as pessoas querem mesmo tomar as cervejas da casa, né? Olha que bacana. As pessoas pedem muito a tábua de degustação da casa, as cervejas da casa, então nesse ponto tá sendo muito legal mesmo. E você também ensina aqui, né? Sim, a gente começou a fazer alguns workshops, algumas palestrinhas mais curtas, mas a ideia com o tempo é ter alguns cursos básicos de cultura cervejeira, cervejeira, de produção, de degustação, de harmonização, temos bastante coisa. Agora no dia 4 de fevereiro, inclusive, a gente vai fazer uma degustação de cervejas belgas da cervejaria The Rank. Eu que escolhi as cervejas, eu gosto muito de cerveja belga, a cervejaria The Rank é uma das que eu gosto mais, então eu quis trazer pros nossos clientes conhecerem também. E agora, o que nós vamos degustar aqui hoje, hein? O que tem aqui hoje, o que você tá fazendo? Eu tô com três cervejas quase prontas pra sair. Uma Dark Saison, uma Session American Payway, que é uma cerveja muito levinha, de 2%, 2,5% de álcool, que a gente fez pro verão Rio Pretense, e uma American IPA, que das nossas cervejas é a que os clientes têm mais gostado, então a gente já resolveu repetir a dose. Tamareira Fábrica Bar, aqui em São José do Rio Preto, esperando você aí de toda a região pra vir aqui experimentar. Vem pra cá! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.